Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Boa noite, boa noite, estes são os fatos e manchetes que você vai ouvir agora no Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. E se você não viu, se você não viu o Jornal André Amorim, é uma, vai ser uma, vergonha. Dando uma de boa esse caso só. Muito bem, deixa eu me apresentar para vocês, sou o André Amorim. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, são dois mil e dois de hoje. Domingo, 17 de junho de 2012, vamos às manchetes. Entrevista exclusiva, reforço na segurança, meu treme vai dar choque de polícia no Rio. Na sessão ataque, bota fogo, vem em cima do Inter de Porto Alegre. Na revista, já é? Juliana Paz disse sim, já fiz loucuras do Amor. Estas são as outras notícias de capa de um dia, você vai saber. Junto com algumas notícias do site do site Ocustíquico e algumas notícias do site ProtejaPersona.org, além da piadinha. Hoje tem zero coringa, os potes, a promoção cozinha do dia do seu jornal o dia. Yes! Hoje tem cartela, são dez armações masculinas e femininas, com dois diversos para você escolher. Todas elas são de acetato ou metal, que vem com lente de vidro sem grau. Promoção ótica do dia do seu jornal o dia. Junto com sete seus pagãos, vinte e quatro motenta, você receberá uma armazão. Você vai saber mais detalhes nas páginas dois e três do seu jornal o dia. Ok? Estamos de olho, hein? O Jornal André Muniz começa agora. Estas e outras notícias, você vai saber. Vamos mais, o Jornal André Muniz já está no ar pra você. Compre o Jornal o Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-24-61-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com.br E o site, www.cagbrasil.com.br Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, do seu dia. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Música Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhandinha Bêbado O bêbado chega à igreja e fala Deus, por favor, entre em mim. Aí um mosquito entrou no bumbum dele e ele fala Por aí não, Deus. As notícias, por favor. E lá, eu acho que... WQXI 14A QXI Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X De notícias Até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Entrevista exclusiva Reforço na segurança Beltrame vai dar choque de polícia no Rio Secretário incentiva trabalho de PMs nas folgas para zerar o déficit do patrulhamento de rua Oferecerá até R$ 1.800 a mais por mês para atirá-los do bico informal E se despreocupado com o crescimento das favelas Nas páginas 6 e 7 na sessão especial Rio mais 20 Despoluição na Baía de Guanabara não saiu do papel E as praias já agonizam Na página 25 na sessão Economia Estado vai pagar R$ 500 em dinheiro a 60 mil professores como auxílio-educação Na página 13 na sessão Rio de Janeiro Viriga por fim de romance termina com a morte da irmã de Angela Bismarck Na sessão Ataque nas páginas 40 e 41 Vasco 100% Encaro Palmeiras em crise O Flamengo pega os reservas do Santos Ainda na sessão Ataque na página 42 Botafogo vira em cima do Inter de Porto Alegre Com grande atuação de Andrézinho O alvineiro derrotou o Colorado por 2 a 1 Na revista Já é Domingo Já fiz loucuras por amor Juliana Paz conta como construiu Gabriela Diz que é passional E revela que o marido Carlos Eduardo Batista Sente ciúmes Vai encarar? Uniformes militares são apreendidos em igreja evangélica ondoenha Autoridades confiscam os produtos de uso militar de evangélicos em Honduras Isso aconteceu ano passado, tá gente? As autoridades de Honduras apreenderam mais de 400 roupas de estilo militar Que se destinavam a uma igreja evangélica na cidade de Tocoa Departamento de Colôno A carga consistia de garrafas de água, camisetas e outras roupas para os militar A carga consistia em garrafas de água, camisetas e outras roupas para os militar O porta-voz da polícia hondurenha, Leonel Salseda Diz que a carga vinha dos Estados Unidos Segundo o site Notícias de Cristianos E que tinha como destino outra igreja evangélica do país Fronteira com a Nicarágua Para que querem os evangélicos de Honduras equipamento militar? Que explicação será dada às autoridades? O que eles estão planejando? Outra notícia Oito sacerdotes pederastas colombianos e um cardeal encubridor Crianças que tiveram de reconstruir seus órgãos genitais por causa de abusos sexuais por sacerdotes Uma criança que permanece em prisão pelo assassinato do padre estuprador Depois de não conseguir suportar mais abusos Documentais sobre alguns dos padres pedófilos colombianos E que não conseguiam esconder o cardeal Dael Castrion Porque com esse cardeal colombiano Existem muitos encubrimentos que o mesmo aceita e aprova Como diz a letra Do que você vai ver no vídeo Que está na página 12 No site protejatexuiz.org Yes? É isso aí E agora as notícias do site O Fuxico Líquido negro Lady Gaga mostra seu perfume fame Ao contrário do que foi anunciado no passado A fragrância não tem alguma de sangue nem de sêmen No ano passado Lady Gaga surpreendeu o mundo da moda e cosméticos Anunciando que lançaria seu próximo perfume Que segundo suas próprias palavras Teia cheio de sangue e sêmen Apostando no impacto do lançamento Desde então a cantora fez questão de manter Detalhes do projeto em segredo Mas o mistério começou a ser desvendado Depois de saber que uma foto do projeto havia vazado na internet Gaga postou em sua página no Twitter Uma imagem do frasco da fragrância que se chama fame A embalagem diz É negro como a alma da fama Mas invisível quando no ar Parece que as fotos do meu perfume estão sendo vazadas Ah, seus editores de moda Eu podia afundar minhas mãos em vocês Escreveu Mas a pergunta que ficou no ar É em relação aos ingredientes usados na fórmula do perfume Que seriam extratos de sêmen e sangue Nada disso Gaga diz que o aroma Será como lágrimas de bela dona Coração esmagado de orquídea tigre Com um véu negro de incenso Damasco pulverizado com essências Combinado de alçafrão e gotas de mel Ou combinado de alçafrão e gotas de mel Um detalhe curioso é que o perfume é de cor preta E segundo a estrela Ele contém a mais alta tecnologia E seu contato com a pele é pulverizado transparente O primeiro de seu tipo, FAME Se destaca por seu líquido de tecnologia revolucionária Sua cor é negra como a alma da fama Mas invisível uma vez que é misturado com o ar Esta é a legenda que aparece na embalagem do perfume A criação do frasco é fruto de uma parceria Com o fotógrafo Nick Knight E a campanha publicitária tem direção de Stephen Klein O projeto inicial dizia que FAME Devia se chamar Monster Termo utilizado por Gaga para batizar seus fãs A novidade deve chegar ao Brasil Durante a Beer Week O maior evento da indústria de cosméticos de luxo do país Realizada em 18 e 19 de julho E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim A Fazenda Gretchen diz que seu maior erro de sua vida foi fazer filme pornô A cantora e os companheiros de reality fizeram o jogo da verdade Na noite de sábado, dia 2, rolou o jogo da verdade em A Fazenda Em uma das confissões Gretchen disse que o maior erro de sua vida foi ter feito filmes adultos É uma coisa confusa Fiz aos 47 anos por 1 milhão de reais Com 6 filhos para criar A atriz e cantora continuou seu relato Dizendo que se incomoda com o fato de os filmes estarem disponíveis para sempre Um DVD é eterno Eu sei que um dia vão chegar para um dos meus filhos e vão mostrar Olha o que a sua mãe fez Hoje ela diz que não faria algo do tipo novamente Nem por 20 milhões de reais Vi que poderia cuidar dos meus filhos de outra maneira Gretchen ainda contou que os 3 filmes foram filmados de uma só vez Em uma semana e divididos A cantora também lembrou que ter feito as tomadas com seu companheiro da época Guto Guitar não amizou Mesmo tendo feito com meu marido com uma série de regras Era uma coisa que me machucava a cada cena que eu fazia É né Gretchen Bom, mas enfim Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho Edição 2002 De hoje fica por aqui Superbis para você Um forte abraço e até amanhã Fui Bis 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 E aí